Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo onde a pessoa começa com a cara lavada Mas é que hoje vamos fazer uma maquiagem, que aliás é muito fácil E vocês sempre me pedem pra eu mostrar minha maquiagem do dia a dia, já tenho várias versões aqui no canal Mas eu tenho feito uma maquiagem muito simples e muito fácil E de vez em quando alguém me pergunta qual é o blush e qual é a sombra que eu tô usando Então hoje vocês vão descobrir O meu olho tá um pouco irritado, consegui passar um colírio e ele deu uma melhoradinha Mas se ele ficar um pouco vermelho durante o vídeo, tá? Eu tô com uma alergiazinha, não sei ainda do que que é Então vamos lá, minha pele está limpa, eu passei um pouquinho de hidratante na região dos olhos E eu passaria um hidratante normal em seguida Mas como eu tô usando esse protetor solar aqui da Eudora Ele é o Dermitage Defense, ele tem 50, fator 50 E ele tem hidratante, tem algumas coisas assim Eu não tô passando hidratante Então eu pego uma quantidadezinha aqui Passo no rosto Ele tem toque seco, efeito mate Então ele meio que serve de primer assim, sabe? Hidratante, primer E tem super funcionado assim A minha pele não tem ficado seca assim, sem hidratação Mas também ela não tem ficado oleosa É um produtinho bem bacana pra usar antes da maquiagem Tenho gostado bastante Meu rosto fica um pouquinho vermelho Vocês sabem que ele é meio sensível Mas já vai voltando ao normal E o cheirinho é muito bom Eu tô devendo a resenha desse protetor solar Agora vai chegar carnaval Vou ficar uns dias sem maquiagem em casa Então eu acho que vai ser fácil de fazer a resenha pra vocês Então passei o meu protetorzinho Agora eu já venho pra base Espero um pouquinho, né? A pele absorveu o protetor solar A base que eu tô usando é essa daqui da Vult A base líquida HD de alta cobertura A minha cor é a R10 E eu gosto dessa base porque ela tem uma cobertura ideal Que não pesa no meu rosto E como ela tem esse efeito HD Ela dá um disfarce bem legal assim Então tipo, fica natural e te dá uma cobertura legal Eu já pego e passo assim direto no rosto Tipo, ui Sem fazer caca, né Adriana? Já vou fazendo uns pontinhos assim, ó Sério mesmo, eu tenho feito isso no dia a dia Aí já venho com a minha esponjinha É a Beauty Blender Só que a minha está bem sujinha E já vou espalhando com batidinhas no rosto Então ele vai dando uma boa de uma camuflada Nas imperfeições, assim Nas manchinhas vermelhas que eu tenho um pouquinho Eu tô com uma bolinha Aqui, vocês conseguem ver? Eu tenho uma raiva quando isso acontece na minha pálpebra Porque eu acho que atrapalha completamente o efeito do esfumado Olha só que legal que a cobertura dessa base é muito leve Assim, não a cobertura é leve A textura da base é leve Mas olha só como ficou bonito Tipo, meu, muito show Eu amo essa base mesmo, assim Ela tava um tempinho esquecida das minhas coisas E agora em janeiro Eu comecei a usar ela novamente E vi o quanto ela é boa Ela já tá quase acabando Eu quero usar ela até acabar Pra... Sabe, já pra ter um produto a menos, assim Não sei se eu vou comprar ela novamente Porque eu quero terminar vários produtos que eu tenho aqui Mas enquanto isso eu vou usando ela Eu gosto de passar a base no rosto inteiro Vocês viram que eu passo também em cima da pálpebra Pra camuflar Pra toda essa região ficar da mesma cor Desço um pouquinho pro pescoço Vocês estão vendo que essa base Ela tem um leve glow Então ela não fica completamente seca É uma base legal, inclusive Pra quem tem a pele um pouquinho mais madura Que já tem linhas de expressão Porque ela não marca tanto Por ter essa texturinha mais leve E deixa um acabamento bem bonito na pele Agora eu vou passar o corretivo E o corretivo que eu uso é o da Tracta Aquela versão que é mais hidratante É... Essa minha região dos olhos aqui Eu evito de deixar muito seca Porque senão, assim, realça muito linhas de expressão Então... Essa também é uma outra dica pra vocês Pra quem quer dar uma disfarçada Evita de colocar muito pó De colocar corretivo muito mate Nessa região Porque vai ressaltar mais Eu prefiro mil vezes Que essa minha região aqui Eu sinta ela um pouquinho mais úmida Mais hidratada Do que super seca, sabe? Tipo, envelhece demais E não deixa uma aparência bonita na pele Lógico que se você tem uma pele mais jovem Nossa, perfeito Você pode passar Mas pra quem tá querendo disfarçar Faz isso Pega um corretivo que é um pouquinho mais hidratante e tal Eu vou passar um pouco de pó em cima Mas vocês vão ver que é uma quantidade bem mínima Somente pra selar Agora eu venho com o pó Da Contenho Grama Esse daqui Ele é o Segunda Pele Ele é um pó HD E eu tô apaixonada nesse pó Ele é muito bom Eu pego um pouquinho com o pincel fofão Assim E vou espalhando no rosto Eu não fico concentrando esse pó Porque não Senão ele não fica com efeito tão legal Sabe? Tipo, ele é mais pra selar Ele tem uma Como eu vou explicar pra vocês Uma eficiência muito boa Então você não tem que concentrar demais Sabe? Ele é um pó realmente Pra você tirar aquele brilho em excesso Pra fazer que a maquiagem dure mais E sério, é muito bom Então vocês estão vendo Eu só dou umas leves pinceladas Assim Nessa região aqui Sem muita quantidade É só mesmo pra selar Depois disso Eu já gosto de arrumar a minha sobrancelha E eu tenho usado um produtinho novo Da Avon Que ele é um gel delineador Para sobrancelhas Eu acabei errando a cor E peguei o castanho claro Eu deveria ter pegado um tom mais escuro Mas mesmo assim Eu tô usando pra testar Pra ver se valia a pena Eu pegar outra cor mais escura E depois eu dou essa daqui Pra quem for um pouquinho mais clarinha Então talvez aí Vocês vão perceber Que ele vai ficar um tom Um pouco mais quente Assim Mas não tem me atrapalhado Eu gosto de usar Dessa forma também A minha sobrancelha Ela é um pouco mais acinzentada E essa aqui Esse gelzinho Dá mais esquentada Mas eu, enfim Tô achando muito bom É... É bem pigmentado E ele fica sequinho depois E fica com uma aparência Bem bonita Então eu vou fazer a correção Da sobrancelha aqui E já... Já mostro pra vocês Como é que vai ficar O resultado final Olha só Como é que fica o resultado Eu achei que fica bonito Fica natural Apesar de ser uma pastinha em gel E a cor Eu ainda não sei Eu acho que tá combinando Com o meu tom de cabelo Não sei o que vocês acham Eu ainda não consegui Talvez eu vou pegar o tom mais escuro Pra ver se ficaria um pouco melhor Mas eu gostei bastante E... Ah, eu não lembro o preço Mas enfim Agora eu vou passar um blushzinho Durante o dia Eu não costumo muito passar contorno Assim Eu gosto de pegar um blush Num tonzinho mais universal Tipo um tom de malva E fazer como se fosse um blush contorno Eu tô amando esse blush aqui Da Contém um grama Que ele se chama Naked Acetinado E ele é nesse tom aqui Então eu pego Um pouquinho dele E passo bem Como se fosse um contorno E esfumo bem E... Gosto bastante Desse efeito Ao invés de fazer Um super contorno Então ele deixa assim Parece com um ar mais delicado Na pele E não é só porque é verão Que eu tô usando dessa forma Às vezes eu também faço isso No inverno O olho tá começando A ficar meio vermelhinho de novo Ah... Olha só o efeito que fica Tá? Eu vou depois pegar um pouquinho da esponja Pra tirar o excesso Ele dá uma camufladinha também E uma disfarçada Pra não ficar tão forte E aqui é só você esfumando Desfumando Desfumando É bem pigmentado esse blush Então tem que cuidar Pra não pesar a mão Mas ele já vai dando Um... Uma corzinha pra pele Opa, tem uma penudinha Faço um pouquinho aqui em cima Na testa Um pouquinho no queixo Também que eu gosto E eu faço assim Aquele blush É... Não tão marcado Né? Fica mais... Mais grandão Daí eu pego a esponjinha E dou umas batidinhas Assim Pra suavizar Aí Eu já gosto de pegar um pouquinho De iluminador Eu tô usando esse Da Belly Angel E... Ele só fala que é do Iluminador e bronze Não tem bem um código aqui Tem... B025 Talvez tem outras cores, né? Aí eu pego um pouquinho dele E vou Passando assim, ó Vai dando uma leve iluminada Pra ser uma maquiagem Uma pele bem fresh Um pouquinho no nariz Aqui Aqui também É lindo esse iluminador Ai, tô passando meu cabelo Aqui em cima também Então pra pele É isso Agora eu vou para a parte dos olhos Que é muito fácil E eu pego De novo O blush Da Contém o Grama E vou passar ele como sombra E fica muito bonita essa cor Porque ele é um... Rosado E tem um fundinho Meio marrom Assim Então fica muito bonito Agora eu vou começar A aplicar aqui E já vou dando uma leve Esfumadinha No côncavo Ó, primeiro só deposito Daí eu já venho Dando uma esfumadinha Já venho dando uma esfumadinha Ótimo, Adriana Faltou na aula de português Então eu já dou uma esfumada E eu não vou gostar Do meu esfumado Desse lado Porque tem Essa bolinha ali Eu acho que um bichinho Me mordeu Só pode Mas enfim Vamos relevar essa parte Ó, então vai esfumando 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 Até você ver que ficou Com o acabamento legal Aí eu gosto de Pegar um outro pincelzinho Com Tipo Rabinho de cavalo Esse daqui É do AliExpress E esse daqui É da Macrylan A11 E daí eu venho Esfumando Essa bordinha aqui Porque em cima Eu só vou usar Essa sombra Não vai mais nenhuma sombra Então eu vou suavizando As pontas Pra não ficar marcado Estou odiando O efeito do esfumado Desse lado Você já sabe porquê E... Mas não tem o que fazer, né? Já fui trabalhar assim Hoje com essa bolinha chata Aí agora Eu pego a sombra Da Alice Salazar Pincelzinho pequenininho Esse daqui É o A13 E faço um esfumadinho Aqui embaixo Só pra dar uma marcadinha Que eu gosto bastante Desse efeito aqui E... Abre o olhar também Deixa o olho Como se fosse maior Aí Se você quiser Dar uma incrementada Você também pode pegar Essa sombra da Alice Salazar E dar Uma leve escurecida No cantinho externo Mas eu não tenho feito isso Então eu não vou fazer Nessa maquiagem Aí Eu gosto Também de passar Um lápis branco Na linha d'água Esse daqui é o lápis Pra sobrancelha Da Eudora Ele tem uma cor assim Branco rosadinho É pra sobrancelha Mas também pode passar no olho Então passarei Porque também fica muito bonito Agora Eu não vou Eu não vou Mas eu já volto Oi filhos Então agora Pra finalizar a maquiagem Um batonzinho E um batonzinho Que cor que vocês acham Que vai ser o batonzinho Nude Nude Meio rosadinho Pra combinar Com a roupinha A pessoa toda romântica A pessoa é toda romântica E o batom É o look rose Ele é uma linha nova Da Avon Ele se chama Quer dizer A linha se chama Epic Lip E olha a cor dele Que bonito Tá então E gente É cheiroso o batom Fiquei encantada Qual é a proposta? Um batom hidratante Que fica mais molhadinho Gostei bastante desse batom Dessa cor Então gravem aí Ele é o look rose E é bem daquele estilinho Que eu gosto Que vocês sempre ficam perguntando E ele fica mais hidratantezinho Assim Mais molhadinho Bem confortável de usar Gente Então eu terminei a maquiagem É essa A minha make do dia a dia Que eu tenho usado agora É a make que eu uso Pro meu trabalho Eu sou bancária Trabalho no Banco do Brasil Então eu sempre gosto De fazer uma maquiagenzinha Assim Então é uma maquiagem Mais leve Com uma proposta mais leve Mas que dá aquele ar Mais arrumadinha Que eu gosto bastante Eu espero que vocês Também tenham gostado De aprender essa make Junto comigo Muito fácil de fazer Vocês viram né Não tem muito segredo Com poucos produtos Você consegue criar um look legal É só É só usar a criatividade aí Usei blush Com sombra Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você gostou Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Me siga nas redes sociais O link fica aqui embaixo Sempre Então é isso Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau